Em Balneário Camboriú, uma mãe que precisava de um parto cesariana para dar à luz a gêmeos teve a cirurgia negada em Hospital Municipal neste final de semana. O motivo? O feriadão. Vamos dar uma olhada nessa história. A esposa de Renan, aos nove meses de gravidez e de gêmeos, estava com problemas de pressão alta e precisou agendar uma cesárea para o dia 2 de novembro. Ela foi até o Hospital Ruti Cardoso, em Balneário Camboriú, mas para surpresa, informaram ela que não teria atendimento porque era feriado e nos finais de semana não teria agendamento para esse tipo de parto. Eles não podiam fazer porque era feriado e uma porque uma médica que marcou a cesárea não estava no momento, daí a outra não podia fazer. Segundo o pai dos bebês, uma opção que foi dada a eles seria levar a esposa para tê-los em Chapecó, a mais de 500 quilômetros de Balneário Camboriú. E vocês teriam condições de bancar o transporte? Não. Até ela falou. Se eu fosse esperto e falasse para eles, eles até deixavam, senão eu tinha que pagar para mim junto. Desesperado, Renan fez um desabafo em uma rede social. Ele só não esperava a repercussão que a postagem ia ter. Foram mais de 4 mil compartilhamentos. O caso chegou até o prefeito da cidade que, enfim, determinou a realização do parto. Os bebês nasceram no sábado por volta das 7 horas da manhã. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que reconheceu a falha no processo e que vai apurar o caso para que esse procedimento envolvendo a médica não mais se repita. Segundo a Secretaria de Saúde, o hospital atende com dois obstetras e que não havia falta de médicos no horário que a gestante se apresentou para fazer a cesariana. O prefeito divulgou um vídeo repudiando o caso envolvendo a médica do hospital. A doutora de plantão que recebeu o encaminhamento da outra médica que agendou a cirurgia, ela jamais poderia ter feito o que fez. Ela não poderia ter tomado essa posição de rejeitar a paciente e mandar a paciente para outro lugar ou mandar voltar outro dia. Portanto, nós repudiamos essa atitude, nós vamos tomar uma providência em relação a isso, em relação a essa médica que de maneira equivocada mandou a paciente para casa. Depois de tanta agonia, os pequenos Juan e Emanuele e a mamãe passam bem.